Gente, a partir de agora a gente vai brincar de o chão é lava, só que eles não sabem. Fala, caralhinha do meu coração! Eles não estão sabendo, mas a partir de agora a gente vai fazer um desafio, o chão é lava. Eu vou lá sentada, a partir de que eu gritar, o chão se transforma em lava. E eu vou fazer um desafio pra eles, que aí vocês vão ver algo que eu venho. Eu queria falar uma coisa que eu esqueci. O chão é lava! A partir de agora, do nada, nada que o meu tom já está nos programados. A partir de agora, o chão é lava e a gente tem que ir até aquela sala lá em cima sem morrer. Sem pisar no chão. Sem pisar no chão, sem morrer. Porque o chão é lava, tá pura, lava em todo o chão. Olha isso! Meu Deus! Fechou? Fechou. Estão topados? Olha. Acho que é o maior desafio que já foi feito no canal, porque a sala é muito longe. É o lugar mais longe que tem como ir aqui dentro de casa. Tipo, é o mais longe real. Então, vamos lá. Vamos! E aí? Vamos programar. Tem uma mofada na mão do Jeve. Jeve, talvez tu bota a mofada no chão. Acho que a gente pode ir todos para o sofá do Jeve. Tem que ir para o sofá. Para ir para a sinuca. Boa. Vai! Meu irmão quer me matar quem mata. Olha a cabeça! Olha a cabeça! Gente, tá muito quente. Tá calor. Tá calor. Tá calor. Então, gente, o chão tá literalmente lava. Tá muito calor, inclusive. Tá quente. E a gente tem duas possibilidades. Ou a gente empurra o sofá assim. Eu acho que vai dar problema, porque meu pai ama esse sofá com todas as forças dele. Se a gente quebrar, eu acho que ele vai ficar bravo. E temos essa mofada, que tem a possibilidade de atirar a mofada, subir na sinuca e ir para lá. Que eu acho que é o melhor. Eu acho que é a melhor coisa para se fazer. Né? Só que tem que levar a mofada junto, porque de lá para lá vai ser muito difícil de a gente ir. Isso aí. Tá? Então, peraí que você seja a primeira. Só para a gente não jogar muito longe, né? Longe do quê? Longe, para a gente conseguir pisar. Ai, meu Deus. Aí tá bom. Eu achei ótimo, né? Jesus, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Hora da brinhança. Se eu quero me matar, eu vou morrer cremada. Boa. Boa. Fui. Vem, maninho. Tá longe? Isso. Aê, boa. Bom, agora eu vou levar a mofada junto. Tá junto. Coisas por aí. O maluco é brabo. Boa, 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 boa. Vou levar minha filhão para a escondeira. Vai me dar ela aqui. Ó, vou jogar ela aqui. Vou pular nela. Boa. E vou fazer uma escadinha. Isso, quase uma escadinha de cadeiras. Boa. Aqui na segunda cadeira. E na terceira cadeira. Vem. E Jeve tem que trazer a mofada junto. A mofada vai ser a nossa aliada. Sem ela, a gente não... Ai. Ai. Boa. Galera, aconteceu um imprevisto. A nossa mofada pegou fogo. E agora a gente se ferrou. Porque eu tava contando muito com a mofada. Dica mais. Botaram com o braço menor pra posicionar. Foi, foi, foi. Tem um detalhe. Vou seguir aqui. Beleza. E aí? Pegar as outras. Deixa que eu vou primeiro que o meu braço é mais longo. Não, mas não é o caso do braço. É o caso de agora. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Essas escadinhas são pesadas. Então vai pra cá. Cuidado. Pelo amor de Deus. Cuide o fogo aqui, Jeve. Aqui. Nossa, esse elástico vai salvar as suas vidas. Pra mim tá tranquilo. Eles fazem o caminho. É verdade. É verdade. Eu vou só me enxergar eles. Você caiu. Vou falar que agora vai ser realmente difícil. Porque esse elíptico, ele se movimenta. Eu tenho medo disso acontecer, ó. Vou aqui fazer um elíptico enquanto vocês passam. Eu arei de boa. Fazer um exercício. A lava fica aí de baixo. Tranquila. E vou levar junto a cadeira. Jeve, agora é a tua vez. Meu Deus. Mano, a gente é um rival. A gente é amigo, não me faz. Boa. Agora, eu vou ter que passar do elíptico. Tem um tapete aqui. Eu sou muito curta, gente. Eu sou muito pequenininha. E burraço. Aqui, viemos pro tapete. Eu vou esperar vocês, então. Vem. Vamos lá. Vem. Aqui não vai dar certo. Vem, vem, vem. Todos os três no tapetinho pequenininho. Opa. Tá bom. Agora vamos lá. Conseguimos. Vamos ali naquele... Parabéns. O sofá abriu. Eu vou ali naquele coração. Eu vou nesse. Tá queimando. Meu Deus. Eu vou nesse agora. Pra esperar vocês. Venham. Boa. Vai vir nesse? Boa. Então galera, eu acho que agora a gente só tem uma escolha. Quer dizer, a gente tem duas de novo. Ou a gente empurra com o nosso corpo esse sofá até aquele tapete que é longe. Ou a gente usa isso aqui. Que se chama almofada. Que gostoso. Não é o almofada. Esse aqui é o apoiador. O outro já vai escaper nesse... Ah, mas ela vai pegar fogo. Ah, é verdade. O outro vai pegar fogo. Então esse aqui, ó, é de couro. É duro. Então... Ai. Ai, ai, ai. Olha, joga o outro que tem. Ainda bem que tem dois. Porque eu me errei nessa jogada. Boa. Ó, ficou o caminho perfeito. Foi. Vem, vem. Boa. E? Eu sou vida louca. Tem um detalhe. Vamos pegar... É? Vamos pegar? Acho que leva uma. Vamos levar uma, pelo menos. Porque essa é couro. Então a gente vai pela beiradinha do tapete. Pra não pegar de jeito nenhum. Gente, aqui é difícil de passar na beiradinha. Meu Deus. Meu Deus. Vou levantar. Oi. Oi, aí? Tudo certo. Pera aí, que agora a gente vai ter que fazer uma estratégia. Real. Porque a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis degraus. Ninguém pode pesar em nenhum degrau. E a gente vai ter que ir se passando as almofadas. Entendeu? Ou dá pra ir aqui por cima. Vai caminhar. Pegar outra almofada? Mas lá tem que ter outra almofada. Aqui, ó. Não, mas aqui por cima é muito perigoso. Ó, tem a possibilidade de passar por aqui. Vou mostrar. Tem essa possibilidade aqui, ó. Só que não vai ter como andar, porque é muito estreito. Muito, 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 muito estreito. Ó. Vamos pegar uma almofada. Joga mais uma lá no terceiro, no terceiro degrau. Boa. Aí. Ih, mas vai ser difícil aqui. E agora jogou. Ó, eu vou indo. E aí eu vou... E daí agora acabou as almofadas. Daí depois tu me joga. Mas não vai ter como passar lá. Não, depois você me joga e eu vou jogando pro jefe. Tá. Não. Pega essa almofada de novo. Tem outra. Eu acho que o melhor vai ser isso. Pegar só as almofadas de couro, que elas não esquentam e não pegam fogo. E daí ó. Ui, quase que eu caí. Eu vou pisar nessa aqui. Ui, aí aqui eu vou botar essa. Não, fala assim ó. Daí eu vou até aqui, eu pego essa aqui e te jogo. Tá. Então é estratégia. Vai ter que ter muita estratégia. Porque olha a quantidade de chão que tem pra gente andar. Pra chegar até aquele sofá que é o final. Então, beleza. Tô aqui. E agora? Eu vou entrar aqui. É. Aí. Pego essa. E tu joga até os segundos. Isso. E vocês? Vamos ver como? Agora tu me joga essa daqui. Me joga essa. Agora aqui. Quem morre é a perna. Ui. Eu acho que eu consigo. E aí eu boto aqui. Tô suando. Suando, suando. Tá muito quente. Vem. E agora? Eu tô pensando em pegar a cortina. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E o que a gente vai fazer? Não, gente. Não vai dar. E agora? Eu acho que tu volta. Intigo. Ou volta e pega mais uma almofada. Aí. Tá horrível. Boa, boa. Ai. Ai, pelo amor de Deus. Espera, vai lá. Não, agora eu preciso subir aqui. Não, agora é duro. Você vai pra lá. Eu vou até o tapete. Me joga isso daqui. Tá bom, vai. Pua. Foi. Agora pega você e desce no degaço. É aí que eu vou subir ali no tapete e vou jogar pra vocês essa. Boa, eu vou aqui. Tá. Ah, tu vai conseguir ver pra cá então. Beleza. Então eu vou pular ali no tapete. Eu só fiz tacado. Um, dois, treze. E... Aê. Foi. Tem uma estratégia. Isso, eu vou jogar mais perto. Aí. Boa. Aí. Boa. Agora. Agora o sapo vai subir. E já vai. Eu acho que eu deixei pra trás. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir andando com ela. Que nem um barquinho. Que nem um barquinho. Vem. Foi. Vem. 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 Pula. Vai. Vai. Pula. Pula. Você tá aqui e joga pro Jeve. É a dança do sapo boi. E... E agora o final é lá. Então galera. O Tom, nosso câmera maravilhoso. Ligou as luzes pra gente. Porque a gente não tava enxergando nada. Tava pegando fogo em tudo. E agora a gente tem que chegar até lá. Que é o sofá vermelho. Então eu vou subir aqui. Piso aqui. E... Uuuuuh. Uuuuh. 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 Todo mundo chegou sem se queimar. Lava nada. A gente é muito melhor que essa lava. Uuuuh. Não que não tava quente. É. Porque quente estava. É. É isso meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final comenta a hashtag lava que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fecha tchau meus amores. Beijo, 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 beijo. Eu amo vocês. Tchau. 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 Tchau.